Policiais da P2 apreenderam uma adolescente e prenderam uma mulher também, uma mulher já maior de idade, 18 anos. Elas foram acusadas de tráfico lá naquela conhecida favela Ok. 63 pinos de cocaína, uma porção de crack, 35 buchas de maconha e outras duas porções grandes da mesma droga. O flagrante foi em uma casa na rua Antônio Luciano do Jardim Califórnia, local mais conhecido como Favela Ok. Logo quando entraram na residência, os policiais encontraram, olha só, a cocaína no rack da sala ao lado da televisão. Ao chegarmos na residência e nos deparamos com duas moças, uma maior de idade, 18 anos e outra menor de idade. No qual relatou pra gente que na sua residência ocorria tráfico de drogas, mas era feito pelos dois primos. E as mesas autorizaram que a equipe adentrasse na casa e já de imediato, em cima do rack da sala, foi localizado o crack dentro de uma sacola. E na cozinha, em cima do armário, ali onde é guardado as louças, foi encontrada a maconha. Uma garota de 14 anos e Letícia França Bonfim, de 18 anos de idade, foram parar na delegacia. A maior de idade nega o tráfico. Letícia, essa droga é de quem? É sua, essa droga? Não. Parece que você comentou com os policiais ali que você e a outra garota, vocês são ameaçadas, né, por causa dessa droga. Isso. Que tipo de ameaça? Vocês moram nessa casa? Vocês têm pai, mãe? Tem. E eles sabem disso também? Sabe, mas eles... Minha mãe sempre falou pra eles tirar. Só que eles não merecem minha mãe. Então, seus primos aí, eles ameaçam todo mundo, a família inteira. É, eles falam que não vai tirar. Mas a casa é de quem, afinal? Da minha mãe. Mas o que eles estão fazendo lá? Porque minha mãe pegou eles pra criar também. Então é como se fossem seus irmãos. É. De criação, né? E desde quando que eles mexem com isso? Não sei. Aí ela chora, chora, chora. Nesse caso aí, as duas meninas informaram que estariam sendo ameaçadas. Estariam sendo ameaçadas pelo parente lá. Se essa história for verídica, o delegado deve ir atrás dos parentes lá e verificar. Agora, quem estava na casa na hora, lá que os policiais abordaram, encontraram droga, era adolescente à maior de idade. Agora ela chora, chora. Mas quem garante que ela não estava também envolvida com o tráfico? Entendeu? Então, vamos lá.